Existe algo intangível, que passa de geração para geração, e pode te levar para um mundo completamente novo num estalar de dedos. Algo que faz a diferença no seu dia a dia, que é só seu, e ao mesmo tempo, de uma nação inteira. Que já existia na época dos nossos avós, e a cada dia, praticamos e inovamos. Revivendo as memórias, construindo a história, maneiras de reinventar um mundo de cores, sabores, ritmos, formas. Identidade de um povo, sua identidade. Estou falando de cultura, mostre-nos um pouco da sua.